Xuxa, solta pela esquerda, quem recebe é o Bruno Recife. De primeira, dominou Hermínio, devolveu o Denner, bateu e fez! Gol do Mirassol! David Denner, camisa 9, na tabelinha, com o Hermínio. Boa troca de passes, aberto pra cara em Mirassol. 17, David Denner a nota, Mirassol 1, Grêmio Osasco 0, Guilherme Maia. Tenta chegar a equipe do Mirassol. David Denner deu de primeira pro Xuxa, bateu, espalma, Gabriel voltou e fez! Gol do Mirassol! David Denner, número 9, na tabela com o Xuxa, Gabriel salvou na primeira. David Denner na sobra, anota! Mirassol 2, Grêmio Osasco 0... Arnaldo, bom lateral, tudo de primeira. É assim que entrou, as duas vezes na grande área. Bola no chão, desviou, vai entrar e fez! Gol do Mirassol! Mais uma vez trocando a bola, passe! Na evolução, Juninho, número 16. 43, etapa complementar de jogo. Faz 3 a 0, Mirassol no Grêmio Osasco. Juninho, anota! 3, Mirassol 0, Grêmio Osasco, Guilherme Maia. Foi impressionante...